A Semana da Família Celebrar a família é renovar a crença na pessoa, em sua formação permanente e na tomada de consciência de sua missão na sociedade. Família é a imagem de Deus, sacramento da trindade no mundo, cujo modelo é o amor por sua igreja. Este ano o tema é amor em família, vocação e caminho de santidade. Somos todos convidados a refletir sobre a qualidade do nosso relacionamento familiar, sobre os desafios de edificar nossas famílias em base sólida e de construirmos um futuro melhor e mais seguro para nós e para as novas gerações. Estamos aqui para fortalecer a nossa fé e a nossa vida cristã, celebrando então nossa vida em família e com atenção muito especiais aos nossos idosos. Viver a fé em família deve ser uma prática cotidiana nos nossos lares. Vamos receber a família de Deus, receber com grande alegria a palavra de Deus e o terço que devem fazer parte da fé na família enquanto cantamos. Canto de entrada 424 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 E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa 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 a força que brota do amor Minha também Abençoa, Senhor As nossas também E nós invocamos a presença de Deus no meio de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo Esteja convosco Que seja Deus que nos reúne o amor de Cristo E diante da presença de Deus Nós reconhecemos as nossas fragilidades A fragilidade de nossas famílias Nossas famílias se tornam frágeis Nós, muitas vezes, contribuímos para que nossas famílias Nos se tornem melhores Por isso, reconhecemos as faltas Rezamos Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Que Deus Todo-Poderoso Le tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E pela sua infinita misericórdia Nos conduz à vida eterna Amém Glória a Deus Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Glória a Deus na imensidão E paz na terra ao homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra ao homem nosso irmão E neste momento em que nos colocamos as nossas intenções A intenção pela qual cada um quer rezar Como é a Misa da Família Algumas pessoas trouxeram uma foto da família Outras nós trouxemos Meu padre, até o padre, quer dizer Mas cada um temos nossa família no coração Por isso eu vou convidar neste momento Vamos colocar a nossa família no altar Para que ela seja a intenção desta Misa Convido a todos aqueles que trouxeram A foto da família ou de um familiar Tira, tranquila E colocar em cima do altar Para nós rezar esta Misa Na intenção dessas famílias Primeiro que trouxeram fotos Pode ver, pode colocar aqui em cima Sem problema Primeiro as pessoas que trouxeram a foto da sua família Ven, colocam em cima aqui do altar Nós vamos rezar Nós vamos rezar por essas intenções Por essas famílias E agora aquelas pessoas que não trouxeram a foto Por vários motivos Até eu A gente vem e toca o altar E no momento em que toca o altar Pensa nas pessoas da sua família Podem ver, podem ver aqueles que não trouxeram a foto Que não trouxeram a foto Em algum lugar do altar Toquem o altar E pensem Na sua família Nas pessoas Podem ver por aqui também Isso, podem ver por aqui Que aqui tem lugar Cada um pensa na sua família Nas pessoas que querem rezar Visualicem eles Se tem algum familiar que está doente Pensem em ele Pensem nos familiares Que vocês sabem que precisam de orações Pensem Obrigado. E nessas intenções, nestas famílias, aquelas que estão em nosso coração, rezaros. O Deus que suscitaste, São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei a vossa igreja as alegrias espirituais e dirigir nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus aquece nossas mentes e corações para vivermos verdadeiramente o amor em família. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um salvador que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquela do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e de todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Evangelho cantando. Número 105. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra viva a perda de eficaz Que luz da força, luz da vida, dor e paz Palavra santa do Senhor Eu guardarei no coração Palavra santa do Senhor Eu guardarei no coração O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu a luz um filho Os vizinhos e parentes Ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E queria dar-lhe o nome de seu pai Zacaria A mãe porém disse Não, ele vai se chamar João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu um atabuílio e escreveu João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficavam com medo E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele E o menino crescia e se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Podem se assentar um momento E o dia de São João Batista É, de fato, amanhã dia 24 Mas a igreja nos coloca para celebrar no dia de hoje São João Batista Por quê? Porque amanhã é o dia do Sagrado Coração de Jesus A festa do Sagrado Coração de Jesus Por isso, hoje celebramos São João Batista Neste dia em que nós escolhemos Para celebrar e para agradecer E rezar por todas as famílias Um São João Batista que ele vem, de fato, ao mundo Para provocar muitas coisas Nós sabemos que São João Batista Ele vai ser aquele precursor Aquele que vai anunciar Jesus Mas como nós vimos aqui no Evangelho Que São João Batista Vem e provoca uma ruptura profunda dentro da família Partendo o caso Nós sabemos aqui que O casal Zacarias e Isabel Tinha muita dificuldade De engravidar Um casal que queria engravidar E que não conseguia E que depois de muito tempo Engravida E vem São João Batista Mas Zacarias O seu pai Era mudo E nesse momento Em que vão circuncidar São João Batista Como todos os judeus Que oito dias depois Todo menino tinha que ser levado ao templo Para ser circuncidados Que seria o rito de iniciação A vida judaica E que depois para nós cristãos Vai passar a ser o batismo Bom, ali perguntam E era muito comum Que o primogênito Levasse o nome do pai Zacarias E a mãe disse Não, ele vai se chamar João E o pai Escreve Porque o mundo Escreve o nome de João E a primeira palavra Que o pai Zacarias Fala É o nome do filho Ou seja São João Ele vem Para provocar Uma grande transformação Nessa família O pai começa a falar No momento em que ele é batizado No caso circuncidado Uma pessoa Que não consegue falar A vida dele E no momento em que o filho É circuncidado Passa a falar Há uma grande transformação Em uma família Alguém que não consegue Espresar o presente Alguém que não consegue Espresar o que vive Alguém que não pode Espresar Não tem como Espresar em palavras A vida inteira Sem poder dizer Aquilo que deseja Aquilo que Alegra ele O sofrimento Que tem Imaginem nós Não poder Exteriorizar As palavras A nossa vida E que a nossa vida Interior Ela é muito mais É maior De aquilo que nós Exteriorizamos Com nossos gestos Uma palavra Que nunca Que nunca foi Pronunciado Um sentimento Que nunca foi Interiorizado Com palavras Uma vida inteira E somente Quando nasce O filho Primogênito Alguém que foi Desejado Profundamente Vem E traz Essa graça De Deus E dá A palavra O verbo Para São João Expresar Agora O que ele Sende O que ele Pensa Por isso Que dizia Que São João Ele veio Para transformar Explodir Para bem A família Deus pergunta Como este é o nome? Para que tu veio? E hoje Pergunta Para cada um De nós Como este é o nome? Como este é o nome? Não sou Não sou Lá era São João Era João E que veio Para transformar A família Nós que também Fomos chamados Por Deus Todos nós Fomos chamados Por Deus E ele nos colocou Em uma família Determinada São João Transformou A sua família Para a sua família Ele foi Significativo Hoje nós O nome de cada um De nós Se nós pensarmos Em nossas famílias A dor profunda Ali onde não Havia vida Plena Era no seu Pai Zacarias Nós todos Temos Em nossas famílias Em nosso círculo Mário Nosa primeira família Digamos assim Nós todos temos Pensarmos Pensarmos a nossa família Mais próxima E se eu convidar A pensar A cada um De nós Qual é aquela pessoa Aquele irmão Aquele sobrinho Aquele Júlio mais próximo Aquela pessoa Que está em uma situação Que está em uma situação Indesejada Que está em uma situação De não vida digna De infelicidade Qual é a nossa participação Nesse processo de transformação Dessa família Para tentar transformar Portanto Abenção Para meus sobrinhos Eu de fato Consigo Com a minha presença Com a minha existência Fazer bem Para os outros E cada um Que se pergunte Neste instante Cada um De nós Como eu posso ser Uma bênção E transformar Para melhor A vida da minha família Em que tem dia Que a gente consegue Ser uma bênção Mas em que tem momentos Em que a gente Não está Com o melhor espírito E não é isso Uma bênção Nem sempre Somos bênção Para nossa família Quantos processos De nossas famílias A gente atrapalha Por nossos círculos Por nossas invejas Por tantas coisas Que nos inundam Que são aqueles pecados Que pedíamos perdão No começo Desta celebração Então Que Deus Nos possibilite A nós Que nos dê Essa fortaleza Que deu A São João Batista E que nós Possamos também Ser luz Ser esperança Ser um abenço Para essa família Que Deus Nos dê Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que nos dê Serra Terra Que nos dê Jesus Que nos dê O Filho Nosso Senhor Que foi concebido O poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Que nos dê Que nos dê Que nos dê Que nos dê desceu a mansão dos mortos desceu em todo o respeito subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Moderoso tão guiado em julgar os filhos dos mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na redução dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Irmãos e irmãs a palavra que ouvimos e meditamos se faz oração apresentemos a Deus nosso Pai as nossas preces dizendo Senhor atendei a nossa prece Senhor atendei a nossa prece Senhor que a Igreja Sacramento da Família Trinitária revele para nossa sociedade de um sentido da vida a crença no amor e alimente a esperança nas pessoas para construírem novas relações sociais fundadas nos valores humanos e cristãos cantemos cantemos João Batista e o amor da família e o amor da família divina que assim nos criou para fazermos do mundo uma grande família cantemos João Batista João Batista vem ensinar os caminhos a preparar João Batista vem ensinar os caminhos a preparar Senhor Senhor nós nós vos agradecemos pela presença de nossos pais lembramos dos pais que passam dificuldades dos que se encontram abatidos e sem esperanças a fim de que encontrem em nossas comunidades o apoio e amizade a gratuidade de nossas orações cantemos João Batista vem ensinar os caminhos a preparar João Batista vem ensinar os caminhos a preparar Senhor que nestes dias da Semana Nacional da Família façamos a experiência de modo especial de assumirmos nosso compromisso familiar ajudai-nos Senhor a partilhar os bens que nos foram confiados cantemos João Batista vem ensinar os caminhos a preparar João Batista vem ensinar os caminhos a preparar que Deus escute e atenda as preces da nossa comunidade por Cristo Senhor nosso Amém sentados para o momento do ofertor neste momento ofertamos a Deus as nossas famílias os nossos enseios e as nossas alegrias cantando número 131 é o momento de nossa ferenda ao Senhor tão em mim o trazemos e o povo de água juntamos nossa vida e humildade ofertamos a nossa oferta nós entregamos e nossa vida nós entregamos as nossas dores e alegrias nossos trabalhos e nosso dia neste mal que é fruto da terra entregamos entregamos o Senhor nossas obras deste vinho que é fruto da luta entregamos o Senhor nosso amor a nossa oferta nós entregamos e nossa vida nos entregamos as nossas dores e alegria nossos trabalhos e nosso dia e orar irmãos e irmãs para que este sacrifício seja sendo por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor dores nós nos sacrifícios para a glória do seu nome para o nosso bem e do nosso reino o Deus acorremos ao altar com nossos donos celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista que anunciou a vida do Salvador do mundo e se mostrou presente entre os homens por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco e está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor Nosso Deus é nosso dever e nossa salvação e na verdade justo e necessário e é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todopoderoso proclamamos hoje as maravilhas que operaste em São João Batista precursor do vosso Filho e Senhor Nosso consagrado como o maior entre os nascidos de mulher ainda no seio materno ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e derramando seu sangue mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo por essa razão unidos aos anjos e a todos os santos nós nos aclamamos jubilosos cantando a uma só voz O Senhor é santo Ele está aqui O Senhor é santo Eu posso sentir O Senhor é santo Ele está aqui O Senhor é santo Eu posso sentir E na verdade o Pai vos sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós no corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós E do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebe Este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissar dos pecados Fazer isto em memória de mim e eis o mistério da fé E agora cada um pensa na sua família pensa na família de vocês visualicen eles um por um ali tenten pensar neles na realidade que cada um vive que cada um vive pensamos naqueles familiares que a gente pode fazer bebeleor pela nossa família E por tudo isso rezamos Pai nosso e cristãs e cestas santificadas seja o vosso nome venha a nós o vosso bem seja feita a vossa maldade assim na terra como no céu ou como o nosso de cada dia nos aleluia perdoe as nossas doenças assim como o nosso perdoe as nossas lentes e a gente que não nos deixe extrair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Que Deus sempre nos livre de todo o mal e nos conduza pelo caminho da paz A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que te haja separado do mundo e em dignidade de nós Cordeiro de Deus que te haja os pecados do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que te haja os pecados do mundo daia-nos a paz E este Jesus é o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo Sim Senhor eu não sou digno de interesse de minha morada mas usei uma palavra e serei salvo A Eucaristia plasma nossas famílias na caridade e na comunhão segundo o coração do Pai Cantemos nós vamos fazer algo um pouquinho diferente eu quero que vocês pensem em algum familiar que está pasando alguma dificuldade pensem nesse familiar aqui todos nós temos um familiar próximo ou não tão próximo que está em alguma situação difícil todos conseguiram pensar? Sim? Muito bem Nós vamos fazer o seguinte Um jeito de rezar a Deus por esse familiar é comulgar por ele também Então nós vamos fazer duas filas Primeiro vocês vêm e comulgam com a ministra vocês comulgam por vocês e depois em seguida me estaremos aí vocês vão comulgar de novo mas quem vai estar comulgando vai ser esse familiar que vocês no momento em que vocês comulgam pensam nela certo? Devo para entender? Sim também Tchau Amém. 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 Restaurados os neus amersa do cordeiro divino, concedei que a vossa igreja, alegrándose pelo o nascimento de São João Batista, reconheçam o Cristo, por ele anunciado, aquele que nos faz renascer, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, a semana de oração pelas famílias termina domingo com o encontro na deusense em Santa Cruz com o representante de todas as paróquias. Míranos a paróquia, a Bago Banderlei, a Simone, podem vir aqui, que nos vamos enviar eles. Eles vão nos... Ah, Simone saiu? Ah, não. Podem vir porque eles vão representar todas as famílias da nossa paróquia, por isso nos vamos enviar eles, da, segurem a Sagrada Família. E todos vamos estender as mãos deles, para que eles leven todas as famílias de esta paróquia. e recebam, eles vão receber a bênção para eles, para a sua família e vão trazer para todas as famílias desta paróquia. Invocando Nossa Senhora Auxiliadora também, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, em vosso, bendita-se de vós, minhas mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pregada em nós, pecadores, agora e na hora de noção, amém. E que Deus os abençoe e os acompanhe. Amém. E pedimos a bênção para cada um de nós e para nossas famílias. O Senhor esteja com vós. Ele está em nós. Que Ele, por intercessão da Sagrada Família e São João Batista, envie sua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, ida em paz e Ele nos acompanha. Graças a Deus. Uma boa noite. Muito obrigado por ter-nos acompanhado na live do dia de hoje. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós sempre rezamos aqui. Mas é bem mais curto que hoje. Só 20 minutos. Então, obrigado. Canto final. Por favor, venha buscar as suas famílias. Amém. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de Pai é que meus filhos vivam em paz. Nós nos acompanham. Minha prece de Pai é que meus filhos vivam em paz. Nossa prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Amém. Amém.